Bom dia, sejam bem-vindos ao Educo. Eu sou Pena Maria Virilovs, professora do Instituto Federal de Tocantins, doutoranda da Universidade Federal do Mato Grosso. Estou com vocês para apresentar o trabalho que tem por título o debate sobre a formação de professores na REAMEC, alguns pontos e contrapontos, da qual autora, professora doutora da UFMT, Marta Maria Pontim Darcy. No segundo semestre de 2019, cursamos a disciplina de formação de professores, tendências e abordagens do curso de doutorado do Programa de Pós-Raduação em Educação em Ciências e Matemática PPG100, da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, a REAMEC. Foi idealizada no ano de 2006, a partir de discussões promovidas em um fórum de pós-raduações nos estados da região amazônica. Ofertou as primeiras vagas para o curso do PPG100 no ano de 2010. Seu objetivo principal consistiu em formar doutores, formadores de pesquisadores e professores para a região da Amazônia Legal. As aulas da REAMEC são ministradas em três fóruns, Belém, Pará, Manaus e Amazonas em Cuiabá Maturos. O objetivo geral da disciplina de formação de professores, o afetado pela REAMEC, visou contribuir com a compreensão das principais abordagens relativas ao processo de formação inicial e continuada de professores, tendo como elementos de discussão os conhecimentos profissionais, as propostas curriculares, o conhecimento da docência, o exercício da profissão e as políticas nacionais de formação de professores. Entre a metodologia das aulas consta leitura e discussão de textos, propostos na EMEITA, realização de debate, informações semináveis e avaliação. Considerando as discussões levantadas durante as aulas na REAMEC, buscamos traçar alguns dos pontos de debates que têm sido levantados sobre a formação de professores no Brasil, bem como alguns contrapuntos diante das abordagens teóricas estudadas. Entre os autores referenciados constam Gatti, Nova, Schumann. Este é um trabalho de revisão bibliográfica, com características de revisão narrativa, tal como indica Rother. O conceito de formação pode variar de país para país, ou ter significados diferentes de pessoa a pessoa. O termo formar remete à ideia de desenvolvimento, de preparar-se, situação que pode estar diretamente relacionada a uma atividade profissional ou não, a depender do contexto em que a palavra está inserida. Tratamos nesse trabalho a concepção de formação como um processo de desenvolvimento profissional que pode ser iniciado durante a realização de um curso preparatório para exercício da docência, a graduação, a que será denominada de formação inicial, sendo a formação continuada aquela que se procede por meio da prática docente, pelos estudos, cursos, capacitação que ou a professora ou o professor realiza após a graduação. A discussão sobre a formação inicial e continuada de professores, ela pode ser ampla e abrangente, todavia levantando os seguintes pontos e o contraponto ao debate. Qual ou quais os objetivos da formação inicial de professores no Brasil? Há interesses comuns entre os que debatem sobre as propostas formativas dos futuros professores e dos educadores com os interesses dos que legislam as políticas de formação de professores? Quais instituições têm formado os professores no Brasil? Quais modelos de formação inicial de professores estão sendo oferecidos aos licenciados? O que se espera do professor no que entende a sua preparação na formação inicial? Quais os problemas nos cursos de formação de professores? Quais soluções? Ao analisar sobre o ponto referente ao objetivo da formação inicial no Brasil, buscamos verificar o Plano Nacional de Educação, o que consta sobre as políticas nacionais de formação de profissionais da educação? Dele, destacamos a meta 15, no qual consta a garantia aos professores e professores da educação básica que possuam formação específica de nível superior, omitida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atua. O contraponto frente a esse objetivo exposto no PNE é o fato de, mesmo havendo tal medida, permanecer na redação do artigo 62 da LBB a permissão para que os professores da educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental possam exercer o magistério possuindo apenas o curso normal e nível médio. Diante de tal contexto, permanece a questão Por que não alterar o disposto na LBB de modo a ficar em consonância com a proposta do PNE e outros documentos institucionais? Assim, deixamos o seguinte questionamento Quais modelos de formação inicial estão sendo oferecidos aos licenciados? Na década de 60, o teu tecnicista nos cursos de formação de professores no período militar foi visível sendo que entre a década de 80 e 90 passou-se a pensar na formação mais crítica, consciente e participativa. A teoria comportamentalista de ensino-apremissagem influenciaram significativamente a formação de professores no espírito. Esperamos que a formação deste profissional nos dias atuais falte-se numa perspectiva crítica, reflexiva e transformadora com base na investigação-ação. Logo, é esperado que os professores atendam as necessidades formativas dos estudantes. Para isso, é importante que eles tenham uma sólida formação científica e pedagógica sendo capazes de refletir na, para e sobre a ação. Que se formem em comunidades de aprendizagem, constituindo-se como um professor reflexivo e pesquisador da própria prática educativa. Os problemas na formação de professores são diversos. Podemos apontar sobre os empassos, por exemplo, da profissionalização docente, do processo de construção dos saberes, do que e de como ensinar, da desarticulação teoria-prática existente nos cursos de licenciatura. Da ênfase atribuída aos conhecimentos específicos em detrimento aos conhecimentos didáticos pedagógicos nesses cursos. Da ausência de políticas públicas efetivas para garantir melhorias nas práticas pedagógicas desse profissional. Da escassez de professores no Brasil. Das resistências e contradições na formação continuada de professores. Que podem estar relacionadas, por exemplo, ao fato de propostas de formação continuada, via programas governamentais e outros, não partirem dos interesses e problemáticas do cotidiano dos docentes. Entendemos que as propostas de melhorias do ensino devem estar articuladas às propostas educativas e aos processos de formação de professores. No que tange a formação de professores de ciências e matemática no Brasil, pontuamos que o ensino de ciência requer do professor a compreensão das origens das inovações tecnológicas e científicas, como também que ele seja capaz de articular as práticas educativas às sociais. O professor de ciências deve acompanhar os avanços científicos e tecnológicos de maneira crítica e contextualizada. As exigências para a formação do professor de ciências centram-se nas requeridas para a formação de um profissional da educação. Contudo, compreendemos que a formação científica deve ser bem consolidada. Percebemos que os cursos de formação continuada estão apresentando um caráter estritamente disciplinar e essencialmente cognitivo. É perceptível a resistência dos professores na participação de programas de formação continuada, possivelmente pelas concepções, crenças e atitudes que estão voltadas para o ensino da aprendizagem, que podem distanciá-los ou dificultá-los a aderirem às práticas inovadoras de ensino. Os programas de formação devem responder às demandas dos vários setores em que afeta. A problemática que tem sido pensada por meio das pesquisas em educação matemática devem, conforme afirma alguns autores, terem uma fundamentação teórica na formação desse profissional. A discussão sobre a formação de professores permite chegarmos a uma conclusão. A formação é um processo permanente. Poderíamos incluir nesse contexto o ideário defendido por Domenico Demasi. Por que não tratar o ambiente escolar como um espaço de aprendizagem, de formação, de trabalho e de investimento, em que tais ações estejam imbricadas a tal ponto de não se diferenciar uma da outra? Como considerações finais, deixamos algumas reflexões. As privagens existentes nos programas de formação de professores, componentes pedagógicos, componentes técnicos e metodológicos, não seriam indicativos para se repensar sobre a problemática de formação de professores? Onde fica a autonomia do professor no contexto da regulamentação da profissão e do desenvolvimento científico dela? Há um controle no campo social docente? Qual o projeto brasileiro para a profissão docente? Agradecemos por terem nos acompanhado até aqui. Deixamos o nosso abraço virtual. Fiquem com Deus. Tenham todos um excelente evento.